em algumas partes quando tem necessidade que servem essas pecinhas quando você abrir o saquinho você vai estar em dúvida das peças meio complicada, tá bom? essa pecinha aqui, ó, é para ficar o suporte da porta, tá? ela vai mostrar o parafuso tá? pra você prender aqui esses parafusos, todos esses itens que vem, dá em dúvida na hora de montar tá? vamos começar o passe dessa parte aqui, desse móvel aqui, ó o paneleiro, tá bom? vamos começar pelo paneleiro que ele vai ficar todo em pé e a gente vai mostrar essa parte vamos mostrar essa parte aqui, como que se encaixa ele vamos fazendo esse encaixe aqui essa parte da cabeça aqui que você vai ver, ela vai ficar para o lado de fora, essa parte aqui tá vendo? essa dobra aqui a parte de cima, ela vai ficar aqui assim, e essa parte do fundo, que você vai ver o fundo ela vai ficar por cima, tá vendo? do fundo, e essa outra parte aqui da lateral vai ficar também por cima por baixo disso aqui, ó por baixo, tá vendo? por baixo, encaixou por baixo tá vendo? aqui nessa parte aqui ela vai fazer o encaixe aqui, ó ó, chega, vai instalar pronto, travou tá vendo? então a parte de cima você nota que ela ficou para fora tá vendo? e não para dentro como essa daqui tá? a lateral vai ficar para dentro muito, muito simples e fácil vamos encaixar tudo aí para para anotar tá bom? tá encaixando super simples ó, 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 ó aqui, vai encaixar ó, tá vendo? encaixou tá bom? tá ok? todo travadinho móvel agora tá vendo? agora vai entrar aquela pecinha surpresa que você vai ter dúvida na hora essa pecinha aqui preste atenção como que ela vai ficar? essa pecinha também ela vai segurar para segurar a porta tá vendo? ela tem dois furinhos aqui do lado tá? é uma peça assim um pouco meia meia complicada você vai anotar onde ela vai ficar aqui por dentro tá? ela vai ficar por dentro bota aí ela vai ficar por dentro de uma forma que você vai anotar que essa parte aqui ó um furo só para cima coloca aí e dois e dois para dentro aqui e essa parte aqui onde que vai ficar a parte da fechadura da dobradiça pra que? essa parte aqui você vai ter na hora essa dobradiça aqui ela vai encaixar na hora da porta tá vendo? é pra isso esse suporte aqui vai tirar toda a sua dúvida tá bom? me dá essa peça aqui me dá bota a coisa aqui tá vendo? ela é pra isso tá vendo? para o uso dá isso ela fica travada já aqui travada tá bom? é pra isso vamos aí parafusar essa peça aqui então vem esse parafuso aqui você vai ali em cima super simples se você tiver uma parafusadeira você vem com a parafusadeira se você não tiver você coloca a chave philips esse parafuso é o A13 tá bom? olha lá tá parafusando tá vendo? muito simples ó travada tá vendo? travada agora o da lateral o outro aqui da lateral é retinho aqui o outro já vai pegar aqui na lateral já tem até o porte da chave de fenda para a chave de fenda entrar tá vendo? super simples ó ó ó tá vendo? já tem até o porte da chave de fenda para ela entrar super simples você vai muito simples mesmo de você fazer esse trabalho ó pronto então você prossegue da mesma porra usando quatro travinhas essas quatro travinhas agora o parafuso de baixo você coloca ele de cima aqui no no esse parafuso aqui ó não esse parafuso aqui ó ó ó ele vai ser colocado de cima e a porca por baixo tá bom? vamos iniciar as quatro colocações dos quatro é os quatro barramentos daqui tá bom? ela vai colocar os quatro barramentos aqui seguindo o mesmo procedimento vamos colocar esse aqui agora ó cadê o negocinho daqui? sempre assim ó ó ó ó tá vendo? cadê o saquinho? misturou? agora você nota que o parafuso já ficou colocado tá vendo? o parafuso aqui travado como que ele ficou cada furo desse aqui ó você vai colocar um parafuso esse aqui é o furo do parafuso pra dar bucha pra prender ele na parede tá vendo? ó esse daqui é o do meio você não vai prender colocar o furo porque é a prateleira tá vendo? aqui tá a prateleira ela tem esse lance aqui tá bom? ó aí você vai colocar a prateleira aqui dentro assim ó ó você coloca ela aqui dentro e ela vai ser encaixada aqui tá vendo? ó ó tá vendo? nessa trava aqui você vai ver assim achando que é um barramento que vai colocar aqui não esse furo que ele tem aqui é uma prateleira que vai ser posto tá vendo? uma prateleira que vai ser colocada tá bom? ele tá em pé aqui e o outro essa daqui a parte de baixo vai fazer o fundo da outra prateleira pra encostar o outro quando encostar aí você vai levar os parafusos aqui tá vendo? dando continuidade tá vendo? ó ela colocando lá o parafuso na prateleira tá vendo? aí vai ficar tudo tudo colocado o móvel travado travado tá vendo? aqui as portas onde vai levar os lanços da porta tá vendo? ó a gente vai mostrando passo a passo para te facilitar tá bom? é complicadinho mas esclarecendo fica fácil tá vendo? Tchau, tchau.